Como é que é maldinha? Como é que é maldinha? Daqui a conversa de Summer 10 estamos aqui para mais um novo vídeo Desta vez de CSGO Treino 1v1 Contra o Bolinha em botes Olha lá Bolinha Ah desculpa desculpa Como é que é maldinha? Mas já sabem Estou aqui com o mesmo de sempre Estamos aqui a jogar mas desta vez de treino Nós não somos de jogar treino Só um de esquerda Nós não somos de jogar treino mas Opa Por que não Para variar Olha até pedimos fazer isto como sério Jogar um v1 em todos os mapas P*** Cês maluco meu peço ainda arrebenta Oh 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 Com quem então andamos a cheitar Com quem então temos cantor Com quem então temos cantor Com quem então temos cantor GG Primeira ronda está nossa F*** 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 Mata as 4 3 deadshot Потому que não accessing Acredito Esse espírito A pacienteste A pacienteste Tem que responder Tem que trabalhar A paciente Oh Climbing. Activating. Ah, cara! Ele deu a assist, não é? Yep. Sabe o pai do bolinha? Já começa Por isso eu estou gravando um vídeo Eu tenho que ir falar com o teu pai Sério Estou gravando? Estou gravando? Estou gravando? Eu não souberto! Eu estou bem passando! Toma! Toma! Ok! Olha! 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 É pá! Mas os dois botes tem a capa! Tem toda a merda! É possível! Os dois botes compram famas! XM e os caraças! Estás a recomendar minhas famas? Tem toda a merda! Tem toda a merda! Tem toda a merda! XM! 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 Ai! Bote! Mete as XM! Mete as XM! Tem toda a merda! A merda! Tem toda a merda! Tem toda a merda! Eu não tirei nada Ok mano, nem sei como é que me matei Eu não tirei a vida Acho que não Sinceramente não, não vi Olha, olha, agora é que eu vi que me deu para o Macap O cabrão do bote Toda, esse gastei 1700 no masecal está tudo Oh, tá bom Eles estão atuando Um idiota à esquerda Criado Tirei de 92 Tirei de 92 Ele já está procurando os 1taps mas aqui não há 1taps Ele está vassurado Eu também Eu também Eu quero ver Isso é? Obrigado Puxa o Sniper Opa, esse bot mano Eu vou ficar aqui Opa Você chutei meu piso, foda-se Joga como o caralho Um bot preto Puxa Meu Deus! É, joga-se a puta Zé! É Zé, só uma vez o meu controle de 3 bots! Foda-se! Especial que os bots são... Ok, pá! Vamos! Obtive uma boa resposta! Ai, pá! Já ouvi a puta de uma ADVP! Não, a minha está aberta! Não, eu tenho que controlar o meu controle! É, este bot Kevin também é muito inteligente! O que? O que? O que? Ai, atira de 43! Vamos comer! É, é! 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 Só para ver o quanto tu estás a ser desumilde, estás a comprar ADVP e o caralho enquanto eu estou a comprar descalto! Desumilde! Ainda há pouco cheguei de ADVP porque a fone é do chão! Um bot me droppou! Um bot... O fone é um bot... Olha! Puta! Eu achei um bot! É, para sério? Eu tinha visto que o bot estava ali e o cara não estava a olhar para mim! Foda-se a final fase Foda-se que me assustaste Vem 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 É pra eu gravar vídeo Sai daqui Desculpa Mata-o 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 Foda-se Ai você está muito atrás olhar para mim Zé Ninguém de volta Ame Ame Mata-o Ei Opa mas o que é que este bote quer vem vim fazer aqui? Isto monte de merda que calhar com olhos Foda-se E aí E aí E aí Porque normalmente os bota não defusa se não fores tu a defusar Ou é quando Ah não Não Imagina Se tiveres vive eles não dão defusa mas se tiveres vive mas com outro bota eles dão defusa acho que é isso E aí 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 Mas mandaste a andar de 10 ou que Mano Estava a te ver ali no cantinho Estava a te esperar para o bota então aproveitei Não mas foi um momento Dizendo 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 Agora o ponto de vantagem vai ter que eu conheci novo já voltou a vitória Dizendo Dizendo Simplesmente é só com os tigres Eeeh Bob Kevin com um cabrão P*** de caralho O que está acontecendo? Eu estou lendo a volta. O que está lendo? O que eu vou fazer com 40 vítimas? 1v1 Não está a 40 e eu estou a... 2v1 2v1 1v1 Não está a 48 e eu estou a 10 Estou a 10? Estou a 4 Estou a 0 Estou a 0 Estou a 0 Estou a 0 Tenho mais 10 skills que eu E mais massiss que eu E depois os seus botes Tenho mais massiss que tu Agora olha logo na primeira ronda fiz logo um 4k Estou a 0 Aqui Ficou bem E vai esconder o terceiro Que susto Que susto Você é louco, é um pá Estava também ali a saltar ao caralho Ei, dispara ou não dispara Ei, mas depois tipo nada, vou deixar o derrubar Estou contendo Na câmera É para fora ou na bolsa Que susto Eu não acolto Seu português Caramba Vamos para cá, se essa série Vai sair do negócio É o segundo Caralho Laguei-me todo Eu não pensei que eu ir logo após 20 FPS Oh caralho Já está, já está a rir mas deixa-me ter uma opção Vamos jogar de igual para igual E até agora já chegando Não concordo, mas já vou jogar de igual para igual Umba 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 Ah O que? O que? O que? Não tem nada a ver Não tem nada a ver Ah merda cabrão Não tem nada a ver Não tem nada a ver Por acaso é verdade Drope essa merda Drope essa merda Oh tu estás a usar com a minha cara O bot não me droppou Fica-me descalço agora Não tem nada a ver 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 Ah e a pinha é fácil Ah cabrão Mano do bot Filha da puta Já foi Queres brincar? E aí Não tem nada a ver Não tem nada a ver Tem nada a ver Não tem nada a ver A gente não vai parar a ver A gente não vai parar a ver A gente tem que ir para naves, isso é só caralho É o Wade, olha o Wade era do Basket E este Joe Não sei quem é o Joe Os tem o Xavier, o Xavier é o merdas O Joe é do Ford Boa bote, mete mais a frente, melhor F***, é só a séria, pô, que merda Ainda tem um ali Vamos lá Ok, eu estou bem pronto, tá certo Geste atrás da parede e... Mata me... F***, que coisa, é Comente, e começa a segunda parte com 29 kills, boa É, é isso, é isso, pois tá bem. Três meninos à esquerda, guardando as bombas. Por que se não tinha mandado um ato? Três meninos à esquerda. Olha! Eles recorreram as bombas. Vem contra os terroristas. É, pá, foda-se. É um cabrão. Os caras estão fazendo caralho. Está tudo negativo. Os caras estão... Olha a parte da minha, do Sr. Alfonso. Caralho, vocês... Sr. Alfonso está um gajo da minha. Ao contrário. Sniper. Sniper. Ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai. Ai, é quanto é cabrão! Foda-se, eu tô bem má... Ai, é noventa e sete. Este é Malgo, eu pensei Malgoia. Eu pensava que era Malgoia, pute. Era Malgo. Tu és maluco Juro, tu pensava que era mal o guia e ia disparar? Era mal a W Boa, boa! Vais dropar a W? Ai, eu vou te matar, filho da puta Dropa-me uma W Ai, filha de maluco da puta Isto oito da merda Só porque jogaste clássica deves pensar que és o maior tu Nem vou comentar Nem vou comentar Falei os tis de todos Digam Outro tipo de Da tua parece que jogam menos que os da minha Às vezes, outras vezes, joga o que? Area clear Eu preciso de apoio Deves pensar que és o coito O Fox tu também Ó Pólo Olho olho Fui de naif Eu vejo o carregador de bomba A bomba foi plantada A bomba foi plantada Como é que sabias que eu não tinha kit? Meu nome? Sei lá... Espera ai malta, eu vou só ativar que eu vou niop Vamos, vamos! Ele é qualquer coisa! É o caralho que ficou, como é que se diz aquela merda? No meio! Estamos aqui! Estou esperando pela região ... Estou esperando aqui! É para me arrepender você do mal! Oh, não é? Conseguias-me ver? Não, não é? Não, não é? Olha, vou. Está 2 para 1 e este cara está no B. Boa! Seriamente, acho que não sei o que é que se passa na cabeça dos lados. Não, não é? Não, não é? Ah, não é? Ah! Não, não é? Está ok, mentira! Como é que eu já sabia que vinhas me picar? Agora vou andar atrás de outros, foda-se, não quer jogar sozinho. Vamos, pessoal! Vamos, joga com a equipe! Vamos, vamos! Ui, ui! O que é? Ui! O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não é? Nós temos um inimigo Perto 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 . 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 15, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 21. Olha, não está vaga? Eu tenho isto Eu tenho isto Ele está saindo O que? Boa trabalho, estão mortos Eu estava a falhar tudo e depois viramos Eu não tenho muito tempo Como é que eu não tenho? Isso é ruim Vamos lá, vamos lá Vamos lá Oh não Olha os bote estão rochando E o que? O carro, o carro Olha, chega a casa ali Olha, o bote foi ele fazer alguma coisa de check Olha, o bote foi ele fazer alguma coisa de check Eu acho que ele ativou os mafros Ativou? Foda-se Estão caralho 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 Olha para trás e vinte Estão caralho Estão caralho Uma voilà Olha afinal só com os meus vozes que já ouviu isso É que eu não sou mais que eu estou A gente vai... Ei cara O que é isso? Não tem nada de coisa Não tem nada de coisa Não tem nada de coisa Não parque, deixa de ficar Opa lá, ele foi defesa Paraste Como é que não tivesse tempo para me disparar? Eu te esparei Opa, tu estás muito azarol Opa, tu estás muito azarol Opa 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 Deixa o flashback. É demais! Vai vir aqui! Nossa, vai vir aqui! Eu já ouviu! Eu já ouviu! Oh! Tô de bala! Tô de puta de bala! Tô de bala! Ai, Azade! Ai o que perdeu A ataca o bote Foda-se, vstava Foda-se, vstava Colocar-me-se juntos! Não sei se você não faz. Mas aquela ali foi vum 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 vum. Foda-se, puta! Como é que eu me matei? Ai, que atras! F***, você está em volta. Olha, mas agora tu estás em God Mode ou o que? Mas com esta merda? Os Cheats já não estão presentes. Mas com esta merda! Mas com esta merda! F***, se você bate fino de novo. A bomba foi plantada. Estou usando a bomba. Tudo falha de tudo. Ou ganha ou perde. Ah, onde é você empatado? Não sei. Não sei. Não sei. Não tenho dinheiro. Ah, tenho. Ah, mas... Caralho. Eu não tenho dinheiro sou eu. Estou pronto. Esta é uma zona de fogo. Estou esperando aqui. Granada. Bravo Charlie. Oh puta. Por que é que o bot está aqui? É para eles. É para o nosso... Olha, agora estes botes lembram se matar. Foda-se. 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 Ah, por caralho. Foda-se. Bote da merda. Hey, eu não tenho nada a ver mano. Ah, eu tenho um s macho. Ah, tu preso. Ah, eu tenho uma arma para o caralho. Ah, tu preso. Ah, eu não tenho a ver. Ah, eu tenho uma carga de mua. Ah, eu não tenho nada a ver mano. Foda-se, eu estou a plantar essas para onde é que o outro bote foi, saia para a tua base. Foda-se. Bom dia, espero que tenham gostado. Ai, posso, sei. Foda-se. Nem comer na mão na mão rápido. Espero que tenham gostado. Oh, que caralho. Ah, tchau maldinha. Ótimo, espero que tenham gostado. Se gostar do meu colegação fica meta para o próximo vídeo. Tchau.